Esclerose múltipla e muita vitamina D. Esse é o novo livro da escritora Ana Cláudia Domene. Há mais de 10 anos ela foi diagnosticada com a doença. A ideia do livro foi divulgar para outros pacientes o protocolo Coimbra, que é um tratamento que ela aliou ao tradicional e deu certo. Eu nunca mais tive uma nova lesão e não tive mais atividade nenhuma da doença. Então hoje eu vivo assim, sem nenhuma sequela e sem ter mais grandes problemas com a M, a esclerose múltipla. No livro ela fala da experiência com a esclerose múltipla através do protocolo Coimbra, que usa altas doses de vitamina D. O protocolo Coimbra não é uma cura, mas eu acredito, baseada na minha experiência, que ele é o tratamento hoje mais eficaz para as doenças autoimunes. A vitamina D, na verdade ela é chamada de vitamina, mas ela não é uma vitamina, ela é um hormônio e ela é um hormônio imunorregulador. Ou seja, ela é o imunorregulador mais poderoso que o nosso organismo produz. Por isso o efeito dela no sistema imunitário é tão forte e é disso que se trata o tratamento. Atualmente quase 100 médicos no Brasil indicam o protocolo Coimbra no tratamento das doenças autoimunes. Esse tratamento só pode ser feito com supervisão médica. Tem exames regulares de controle, as doses são individualizadas, variam muito de paciente por paciente. As doses são baseadas na resistência que cada paciente tem à vitamina D. Então é muito importante ter a supervisão do médico para seguir esse tratamento. Ana Cláudia Domeni mora há 20 anos nos Estados Unidos. A família mora em Fortaleza. O livro já foi lançado em outros idiomas e agora chegou a vez da capital cearense. A primeira edição foi escrita em inglês há dois anos. Foi muito bem recebido, muito bem aceito. Ele se tornou best-seller na Amazon várias vezes. E o livro inclusive foi traduzido para o alemão. E eu mesma o publiquei na Amazon da Alemanha. E depois de três dias de publicado, uma das maiores editoras da Alemanha, da área de saúde, me procurou. E o mês passado eles republicaram o livro e colocaram nos mercados da Alemanha, da Áustria e da Suíça. E o livro também foi encontrado pela editora Laszlo aqui no Brasil e foi publicado recentemente também aqui no Brasil. O lançamento de esclerose múltipla e muita vitamina D acontece nesta quinta-feira na Livraria Cultura, às sete da noite. De Fortaleza, Daniela de Lavor, Tribuna Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. De Fortaleza, Daniela de Lavor.